Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E olha que vídeo mais fofo que eu preparei pra vocês hoje, gente! Uma coletânea com três desenhos da Turma da Moranguinha. Esse era um dos desenhos que eu mais gostava quando eu era criança. Então tá, pessoal! Vamos gostar de colorir! Eu vou começar pintando a laranjinha. Ela tem a pele mais morena. E o cabelo dela é castanho escuro. E o cabelo dela é castanho escuro. A próxima que a gente vai pintar é a Moranguinho. E aí E aí Essa aqui é a caixinha de framboesa. A CIDADE NO BRASIL A próxima é a Mória Linda e ela tem o cabelo azul. Música 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 Essa é a gotinha de limão, muito linda e toda amarelinha. Música 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 Essa gatinha é a Pudim. Música Esse cachorrinho lindo é o rocambole. Música E a última é a ameixinha. Ela tem o cabelo todo roxo. Música 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 No próximo desenho, a moranguinha está do lado da gotinha de limão, que é praticamente toda amarelinha. Música 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 Próximo desenho, a moranguinha é uma princesa e nós vamos começar pelas frutinhas divertidas. Uma nós vamos pintar de azul e a outra de roxinho. Música 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 As frutinhas divertidas estão segurando um espelho cordeirosa muito fofo para que a moranguinha possa se arrumar. Para pintar a moranguinha são sempre vários tons de cor de rosa. Eu vou usar canetinha e lápis de cor. 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 Agora nós vamos dar um toque especial de glitter no vestido. E aqui está meu terceiro desenho para vocês todinho colorido. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos três desenhos de hoje. Um grande beijo fofute no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!